Quero ter Em minha vida Uma fé Que é sem medida Fazer o impossível Acontecer Quero aprender A cada instante Ser mais sábio Confiante Dedicando Meus talentos Ao serviço Do Senhor Eu creio em Ti Posso sentir Conforto, abrigo e paz Nos braços Teus Ó meu Senhor Eu creio Em Ti Em Teu poder O Teu amor É sem igual Senhor Meu Deus Amém 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 Senhor, bem me conheces Meus pecados Tu esqueces Sei que posso ter o Teu perdão Quero ser meu Pai eterno Obediente ser Teu servo E mostrar ao mundo inteiro Que pra sempre é Senhor Eu creio em Ti Posso sentir Conforto, abrigo e paz Nos braços Teus Ó meu Senhor Eu creio em Ti Em Teu poder O Seu amor é sem igual Senhor, meu Deus Senhor, meu Deus Amém 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 Amém